Alô galerinha do youtuber, começa agora mais esse vídeo pra vocês fazendo restaurações do Senuar Moto G8 Play Moto G8 Play, a gente vai estar por aqui fazendo essas restaurações, a troca da tela e também da placa do aparelho do Moto G8 Play Acompanha nosso vídeo aí passo a passo e se inscreva aqui no canal, deixa seu like, acione o sininho pra você receber mais notificações de vídeo legais como este Acompanha passo a passo aí dessas restaurações aqui do Senuar Moto G8 Play Bom pessoal, aqui está o Senuar que eu vou fazer restaurações, o Senuar Moto G8 Esse aparelho aqui, vou estar aqui fazendo a restauração desse aparelho Deixa eu abrir aqui São carcaças de aparelho velho Aparelho velho assim, tá aqui, vou estar aqui fazendo a restauração desse aparelho Acompanha passo a passo aí, se inscreva aqui no canal, deixa seu like E acione o sininho pra você receber mais notificações de vídeo legais como este aqui, beleza Repara a bagunça não, que o trem aqui tá tudo, aí ó, o sinular são esse aqui Tá afetuando as restaurações Esse aparelho aqui, esse aqui é um sinular É... Pessoal, fala com aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri se passaram dez minutos fazendo restaurações aí do moto g8 play se passaram dez minutos peço a vocês que se inscreva aqui no canal deixa aqui no like acione o sininho aí para você receber mais notificações de vídeo legais como esse aqui beleza lembrando a você que eu gastei duas horas nesse smartphone aqui tá beleza olha aqui eu vou mostrar aqui para vocês lembrando a vocês que quer que se quiser que eu faça a restauração desse iphone 11 né esse iphone 11 aqui você se inscreva aqui no meu canal deixa 100 é mil likes mil likes e mil inscritos tá beleza eu vou estar fazendo para vocês acompanhar passo a passo aí tá beleza como é que ficou o telefone se se ficou funcionando ficou com defeito que esse telefone aqui é um moto g8 play né gastei duas horas e meia dele aqui fazer a manutenção eu fechei o telefone percebi que ele não estava carregando a bateria tive a abrir o telefone fazer a manutenção no conector da bateria após eu fazer fechar o telefone do telefone de novo percebi que não estava conectando na rede de fazer uma restaurações também na praca da conexão rede alfaia então peço a vocês que se inscreva aqui no canal né sugere um nome aqui para esse novo canal que eu abri aqui no youtube né e se inscreva lá no canal rio e também deixa seu like no sininho para receber mais notificações de vídeo legais e bacana como este aqui agradeço a todos vocês que estejam acompanhando nossos vídeos agradeço ao deus e papai do céu por estar acompanhando a gente dando essas ideias maravilhosas e a gente fica feliz por ter você do outro lado aí ajudando no nosso vídeo ganhar como é engajamento né lembrando que youtuber nesse ano de dois mil e vinte e três eles estão com a regra meio fora do limite para o que o youtube monetiza no canal da gente está precisando de ter quatro mil vídeos ações e quatro mil inscritos no canal tá para ele monetizar para começar a divulgar é anúncio no nosso canal da pessoa para a pessoa conseguir receber uma treinamento eu não estou recebendo nada do youtube né porque eu falo do meu canal sendo monetizado né e pra pra que eu alcance esse nível eu preciso que você se inscreva no canal deixa seu like acione o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo no whatsapp ajuda a nós crescer o canal a crescer tá beleza beleza e também eu peço a vocês também né se não é pedindo demais mas se vocês puderem também é se inscrever lá no outro novo canal que eu abri aqui no youtube pessoal deixar de mais papo né vamos aqui é fazer isso aqui pessoal e aí 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 para se passar o 10 minutos peço a vocês que se inscreva aqui no canal deixa que like acione o sininho aí para você receber mais notificações de vídeo legais como esse aqui beleza pessoal e lembrando a você que eu gastei que eu gastei duas horas nesse smartphone aqui tá beleza olha aqui vou mostrar aqui para vocês lembrando a vocês que quer que se quiser que eu faça restaurações desse iphone 11 né esse iphone 11 aqui você se inscreva aqui no meu canal deixa sem é mil like mil like e mil inscritos tá beleza beleza eu vou estar fazendo as restaurações desse iphone 11 beleza então eu agradeço a vocês por ter acompanhado o meu vídeo né vou abrir aqui o meu celular aqui né vou abrir aqui tirar as borrachinha deles para vocês acompanhar passo a passo aí tá beleza como é que ficou o telefone se ficou funcionando se ficou com defeito esse telefone aqui é um moto g8 play né gastei duas horas e meia dele aqui fazer a monitoração eu fechei o telefone percebi que ele não estava carregando a bateria tive a abrir o telefone fazer a monitoração no conector da bateria após eu fazer fechar o telefone de novo eu percebi que não estava conectando na rede ao estive fazendo restaurações também na praca da conexões rede ao fechei o telefone ao fechar o telefone é o leitor de isso aqui ó quando eu ficar abrindo e fechando o leitor de biometria eu põe aqui para vocês verem ele quebrou e daí o que eu tive que comprar outro e fiz pedido de uma tampa nova né uma tampinha nova que é essa tampinha aqui tá pessoal essa tampinha aqui é então mas ela não veio e não deu certo no aparelho né eu tive de de colocar aquela tampinha antiga então então peço a vocês que se inscreva aqui no canal né sugere um nome aqui para esse novo canal que eu abri aqui no youtube né e se inscreva lá no canal rio loureto também e deixa seu like e acione o sininho para você receber mais notificações de vídeos legais e bacana como este aqui agradeço a todos vocês que estevam acompanhando nossos vídeos agradeço ao deus o papai do céu por estar acompanhando a gente dando essas idéias maravilhosas e a gente fica feliz por ter você do outro lado aí ajudando o nosso vídeo ganhar é como é que fala engajamento né lembrando que youtuber nesse ano de 2023 eles estão com a regra meio fora do limite pessoal para o que o youtube monetiza no canal da gente está precisando de ter quatro mil visualizações e quatro mil inscritos no canal tá para ele monetizar para começar a divulgar anúncio no canal da pessoa para a pessoa conseguir receber uma grande eu não estou recebendo nada do youtube né porque falta do meu canal ser monetizado né e para que eu alcance esse livro eu preciso que você se inscreva no canal deixa seu like acione o sininho e compartilhe esse vídeo com todo mundo no whatsapp ajuda a nossa crescer o canal a crescer tá beleza e também eu peço a vocês também né não é pedindo demais mas se vocês puderem também é se inscrever lá no outro novo canal que eu abri aqui no youtube pessoal deixar de mais papo né vamos aqui é fazer isso aqui pessoal eu tô com esse iphone aqui nesse telefone que eu acabei de trocar a tela né acabei de trocar a tela e eu vou tá aqui removendo a borrachinha para nós ver como é que ficou esse telefone beleza então vamos lá tirar essas borrachinha daqui para nós ver como é que ficou então acompanha passo a passo aí pessoal sugere o nome aí para o novo canal aí que eu abri no youtube né dá uma sugestão aí bem bacana um nome bem legal né aqui para o canal né eu agradeço a vocês também chegou ao final de mais esse vídeo eu agradeço a vocês por estar acompanhando os nossos vídeos que Deus abençoe a cada um de vocês e continua assim sempre sem essas pessoas maravilhosas né e peço a vocês que ajuda aí meu canal ganhar o nível de monetização o mais rápido possível né e vou deixar aqui também pessoal para quem quer ajudar o canal aqui o canal o canal né vou deixar aqui o meu pix para vocês ajudar aqui porque eu não recebo nada do 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 youtuber né sou iniciante aqui no youtuber então não recebo nada no youtube então vou para aqui então Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma